Salve, salve moçada! Sejam todos muito bem-vindos e olha aí que coisa mais linda! LK Scania, um dos caminhões que foram o rei da estrada, foi considerado o rei da estrada. Esse caminhão, pessoal, ele vai estar disponível para vocês lá no Clube Rotas, lá no Rotas Brasil. É lindo, hein? Cê tá doido! É lindo! É aquele lindo que é lindo feio, sabe? Em vista dos caminhões de hoje, é feio, mas é lindo a história desse caminhão, hein? Eu tava ouvindo um áudio agora há pouco sobre a história desse caminhão. Esse caminhão, ele foi considerado o caminhão mais potente do mundo. Pensa! Quanta história tem nesse caminhão aqui, cara? Quanta história tem nesse rapazinho aqui? Daqui a pouquinho eu vou mostrar o interior para vocês. Eu tô aqui na cidade de Araraquara, na fábrica da Lupo. Estamos no Rotas Brasil com duas novidades para vocês, né? A atualização daqui do Rotas de Araraquara até Catanduva, Catanduva-Araraquara. Tá bom? É o trecho que nós vamos fazer hoje, 80 e poucos quilômetros. E essa Scania aqui que está vindo para vocês nos próximos dias. Tá terminada! Tá bom? Tá linda! Espetacular, viu? Esse caminhão aqui já faz parte para vocês daqui a alguns dias na conta de vocês aí do Clube Rotas. Tá bom? Esse é um caminhão que vai vir aí, muito top. E lógico, né gente? Produto diferenciado, preço especial. Quem é membro aqui no canal vai ter desconto lá no site, tá bom? Então fiquem ligados que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas agora a gente quer ouvir o que esse cara aqui ainda consegue falar e cantar para a gente, né? Então, canta meu filho! Olha isso! Olha a lenta dele, ó! Agora eu vou dar uma aceleradinha, ó! Fica o pé agora! Hã? Chique demais, né gente? Você tá doido! Olha o interior aqui do LK, olha! Aquela camona bem antiga, as cortininhas, né? Aquele tanto de janela que os caminhões antigos tinham, né? Coisa linda, né? Ó! Abre o vidro! Presta atenção! Hahahaha! Que chique! Ó a manivelinha, vai vendo! Ah, uma coisa que eu não vi ainda, limpador de parabéns, deixa eu ver! É triplo, caralho! Top! Bom! Vamos lá! Eu vou entrar ali para dentro da Lupo, a gente vai carregar lá o caminhão. Eu tô na cidade de Araraquara, tá bom, pessoal? Mais uma vez aí eu volto a dizer para vocês que esse trecho aqui é um trecho que também vai estar atualizado para vocês no Mapa Rotas Brasil em breve, tá bom? Então fiquem ligados aí porque essa atualização está para vir. Aqui a fábrica da Lupo. É o que eu sempre digo, pessoal, quando a gente quer falar de simulação, de uma simulação bem apurada, cara, esse Mapa Rotas Brasil, ele vem para fazer o diferencial, tá bom? Ele vem para fazer o diferencial. É um mapa espetacular, viu, gente? Espetacular! Opa! Já peguei o Romanei ali com esse cara. E olha que legal que ficou a Lupo, pessoal. A Lupo, não sei se vocês lembram da Lupo antes, era uma empresa mais ou menos no alto ali, né, de Araraquara, a gente passava na rodovia ali embaixo, a gente conseguia ver a Lupo ali e aí a Lupo ganhou toda essa atualização aqui que ficou sensacional. Bicho, ficou muito massa isso aqui. Então a gente entra por aqui, nós vamos lá na área de carregamento, vamos carregar e nós não vamos sair por aqui, por onde a gente entrou. A gente sai por ali, ó, tá vendo, ó? Lá na frente lá, ó. Só que não é por aqui que a gente passa, não. É lá por trás da empresa, sabe? Então, sensacional a empresa Lupo. Parabéns aí, Wagner e toda a equipe aí do Rotas Brasil. Que trouxeram aí, né, tanto o LK quanto essa atualização aqui do Rotas Brasil que tá sensacional, viu? Muito top mesmo. Vamos lá, fazer o carregamento. Eu não sei aonde que é que carrega, eu ainda não vi ainda a vaga, então nós vamos ver juntos aí, né. Eu só entrei lá, selecionei o pin, já peguei a carga já, né, e agora a gente tem que vir aqui fazer o carregamento da carga. Não é aqui, ó. Eu pensei que era aqui, ó. Eu vi uns caminhão parado ali, tá vendo? Aí eu pensei que fosse aqui, mas não é, ó. Tá vendo a setinha lá, ó lá, lá na frente, ó. Não tem nenhum galpão aberto aqui. É ali, ó. Mas não é aqui que entra, né? Hum, rapaz. Posso falar com vocês? Se eu ver uma coisa aqui, se eu puxar um pouquinho mais pra frente aqui. Mas eu tô achando que a gente tem que passar lá, onde é que tá aqueles caminhão lá? Não, a entrada é ali, tá vendo lá? É, tem que dar uma volta aqui mesmo, vamos lá. Bom, esse caminhão tá com vários opcionais de época, né, do caminhão. Vocês tem os packs de rodas pra acompanhar esse caminhão, as rodas de ferro e os pneus também, bem velhos, né? Tem esse para-choque aí amassado. Tem outros tipos de para-choque também, tá bom? O caminhão tá bem, bem legal pra vocês editarem aí e deixar ele bem de época mesmo. Bem coisa da LK mesmo. Agora nós vamos entrar aqui. Que incrível que tá essa empresa aqui, viu? Muito top mesmo. Tô usando aqui o baú do Tonho, né, que é o baú rebaixado do Tonho, dois eixos. Eu achei que colou muito aqui com essa LK. Essa skin da Braspés aí, né, que é uma das empresas mais antigas aí do Brasil. Eu acho que colou muito fazer com essa skin aqui. Eu sei que ficou muito massa, viu? Bom, aqui nós vamos ter que fazer o seguinte, né? Nós vamos ter que jogar aqui do lado desse scan aqui. E aí depois a gente entra pra dentro da vaga nossa ali, né? Porque o espaço aqui é bem curto, ó. Vamos fazer esse negócio lá de dentro aqui que vai ficar mais gostoso. Nós vamos jogar aqui tipo errando, ó. Olha lá, ó. Já destampei lá a vaga já. Vou dar uma acertadinha aqui. Opa! Morreu! Ele morreu! Errei um pouquinho, deixa eu dar uma acertada aqui. Errei um pouquinho... E aí homenagem aqui. Nice Baixar ali o freio estacionário Desligar aqui o broto Pra gente ver do lado de fora aí de novo Mais uma vez, né E bora botar pra carregar Colocando o trânsito ali que eu tinha tirado Pra parar ali fora da empresa Pra não engarrafar Ó gente, desce a suspensão também Ó que legal Topzera, hein Bom, agora nós vamos pra parte Da viagem, né Então, convido vocês a estarem comigo Aí nessa viagem O trecho que nós vamos fazer aqui, ó Vamos atravessar aqui bem em frente a lupa E vamos pegar aqui A rodovia Washington Luiz Até a cidade de Catanduva no caminho A gente vai bater papo Sobre algumas novidades Como diz o Marcos Eduardo Novidades novas, tá bom Que está vindo por aí No mundo aqui do Rotas Brasil, hein Vamos sair ali Vamos pegar a rodovia primeiro E aí a gente começa a bater papo, tá bom? Pra você que gosta de uma viagemzinha bem simuladinha aí Vou tentar fazer O mais simulado possível Se os boots deixarem, né Danadinho dos boots aí Quer atrapalhar nós Eu não sei qual é a velocidade Que esse caminhão chega Bom, mas nós temos 87 km pra rodar Na telemetria do Rotas Brasil, né Que é uma telemetria alterada Não é a mesma telemetria do Eurotruck Então demora um pouquinho pra gente fazer aí 87 km Olha que legal Na saída aqui da lupa, ó Você tem que pesar o seu caminhão Tá vendo, ó Eu vou ativar o F3 ali Só pra gente ficar de olho ali Pra ver se Você vai pesar E qual que é o piso Que a gente tá levando aqui Qual o piso que a LK tá puxando Particularmente eu não lembro O peso nessa carga Eu sei que são pallets vazios Ó Pra pesar Tem que pagar 30 reais, hein Vamos lá Desligar o bruto aqui Bora pesar, então 38 toneladas Pra um LK, bicho Rapaz Vai dar bom isso não, hein Perigo, perigo, perigo Quando a gente vai saindo aqui Deixa eu pegar algo de beber aqui O portão se ele vai abrir ali, ó Bom monstrezinho aí, gente Opa Opa Isso aí, vambora Bom pessoal, ó Site do Rotas Brasil Tá pra vir por aí, tá bom Tava vendo o vídeo Bem atrasado O Wagner tava até puxando A minha orelha ontem Poxa, mister Você não tá acompanhando os vídeos Não é, rapaz Eu tava atrasado Dois vídeos lá no canal do Rotas E E aí eu fui ver, né O vídeo Do que que tá vindo aí Do Rotas Brasil, né Desse mundo ali do Rotas Brasil, né As ideias mirabolantes do Do Marciano, né Então, ó Site novo Topzera Eu achei muito massa Porque Inclusive no site vai ter pra vocês Um local Que vocês vão ver o progresso De edição De cada coisa que o Rotas Brasil Vai tá fazendo Tá bom Então vai ter essa Essa abazinha lá dentro do site, né É Outra coisa que tá vindo por aí São as novas DLCs Aqui pra dentro do Rotas Brasil Geral Que DLCs, viu Baixada Fluminense Tá Vai vir Uma DLC Pra complementar aqui Essa Washington Luiz Que é da Baixada Fluminense Achei muito massa Essa pegada das DLCs aí E vai vir também Uma outra DLC Que é O AgroRotas Ou Rotas Agro Eu só não lembro qual é a sequência Mas dizem que a ordem dos fatores Não altera o produto Então Eu acho que é AgroRotas Ou Rotas Agro Acho que é Rotas Agro Que é uma outra DLC Que vai vir Pra essa região Que a gente tá andando Aqui agora Que vai ser As áreas rurais Aí, bicho O Wagner Tá prometendo Que vai ser só toleiro Estrada de chão Cada um com as suas dinâmicas Vai ter pecuária Vai ter Fazenda de De cereais Que é a soja Vai ter fazenda de batata Vai ter outras fazendas Outros estilos de empresas Nessas áreas mais rurais Tá bom? Então eu acho que isso Vai vir pra somar também Me parece que Ele já começou Ele e a equipe lá Já começaram A mexer nessas novas rotas Além de não deixar O trabalho do Rotas Pra trás Porque o mais interessante Disso, pessoal É quando um desenvolvedor De mapa Igual o Rotas Brasil Que é um negócio Bem simulado Vocês estão vendo aí Que é um negócio Bem diferenciado mesmo Não abandona o que já foi feito Porque o que já foi feito Bacana Todo mundo já rodou Mas Vai tendo a parte de reotimização O jogo vai ganhando mais possibilidades Mais aberturas As ideias também Do desenvolvedor Vai aprimorando Ele vai gostando de aprimorar Alguns trechos Que também já foram feitos Que vem os reworks Assim como a SCS Faz os reworks também Os proprietários de mapas Os desenvolvedores de mapa Também gostam de fazer Esses reworks Então isso é muito legal Junto com o site também Pessoal O Wagner Vai lançar Um servidor De 128 players Para o Rotas Brasil E para o mapa EAA Me parece Que são 3 servidores Pelo que eu entendi É um pro Rotas Brasil Um para o EAA Plano Estradeiro E um para o EAA O Carga Pesada É carga pesada? Gente É meio complicado Eu lembrar Esses nomes Mas o último plano O último plano pago Do mapa EAA Vai ter um Para aquele ali também Então Tem muitas novidades Para vir O Wagner explica No vídeo Eu deixei o link Aqui na descrição Depois desse vídeo Vocês vão lá Para ver o vídeo Original O Wagner também explica Que ele preferiu Fazer essas coisas Agora Depois que saiu A definitiva Da 1.50 Exatamente para Ter o jogo Mais estável Para ter uma base Mais sólida Para ele poder Mexer nessa base Para ele conseguir Editar ali Sem risco De ter que ficar Atualizando O negócio Toda hora Sabe Então isso É muito legal Olha o ponto de ônibus Aqui Os busólogos Olha aí Ponto de buzz Então tudo O que vocês estão Vendo aqui É coisa que É novo As vezes É uma coisa ou outra Que vocês já Já viram Na versão Que vocês tem Em mãos Nesse momento Que é as versões Anteriores Mas que também Foi feito Alguma reestruturação Essa Continental Aqui por exemplo Eu acho que Eu não lembro dela Na versão anterior Eu lembro dessa Saídinha aqui Mas não lembro Se tinha essa empresa Essa Continental Aí E ali para mexer Nos pneus Deve ser legal Agora com a parte Do menu Que a SS Fez Que é separado Bem separadinho Para você reparar As coisas Deve ser legal Para você fazer Uma jogatina Bem simulada Ah Hoje eu vou Mexer nos pneus Da carreta Aí você pega A carreta Vem para a Continental Para trocar os pneus Aí vai lá E troca os pneus Deve ser massa Galera aí Dos vidas reais Galera que curte Fazer o vida real Essa pegada É muito legal Bom Aqui nós temos Velocidade de 80 km por hora Nós vamos manter Aqui dentro dos 80 79 80 Aqui está falando 90 Mas vamos manter Dentro dos 80 Aqui que é mais a realidade Do LK Aqui né Eu acho que É de 80 para baixo Na verdade né Não de 80 para cima Uma polícia Caminhão ali Da Mastercard Eu estou vendo O nome da Mastercard Ali ó E eu estou lembrando Uma coisa que o Wagner Também falou Você aí que tem Empresa virtual Geral Presta atenção Nessa jogada aqui Ele fez uma estrutura Para você ter A sua empresa virtual Dentro do mapa EA De uma forma Bem top Porque ele vai determinar ali A quantidade de matriz Uma matriz né E a quantidade de filiais E o que você pode fazer né Essa empresa ela vai ser criada do zero Com modelos lá em 3D Você também vai poder ter Os banners da sua empresa espalhados pelo mapa EA Tudo isso vai estar no site novo Para vocês entrarem lá E estudarem as possibilidades né Ah eu quero colocar a Master lá dentro Beleza Mas quanto que custa Né Para eu colocar a minha empresa virtual lá dentro E eu posso definir tudo o que eu quero né Porque eu já tenho Pré definido o que eu quero da Masterlog Que é a minha empresa Eu quero ela Dessa forma aqui Dá para fazer dessa forma? Dá Vai custar tanto Então ficou uma coisa bem dinâmica Uma coisa bem legal Isso ajuda Em termos financeiros O mapa também né E E você coloca também A sua empresa virtual Com a sua cara Dentro do Do maior mapa Estradeiro Do mapa do Brasil aí né Que é o EAA né Explorando a América Beleza? Então Essas são as grandes novidades aí Que estão vindo aí do site Se eu esqueci de alguma Eu te convido a acessar o link Que está aqui na descrição Depois desse vídeo aqui Para você ver lá as novidades Tá bom? Vou contar uma história para vocês Enquanto a gente viaja aqui Eu quando eu vi o mapa O mapa Rotas Brasil No seu desenvolvimento né Começou ali nas três primeiras cidades Depois foi expandindo Quando chegou aqui em Araraquara E a gente só via Esse negócio reto né É a característica dessa rodovia né A Washington Luiz nessa região Ela é de estradas Ela é de estradas retas né Retas e intermináveis Porém geral Com essas DLCs que estão vindo agora Olha o caga pesado Olha lá Que legal Olha lá Titanazinho Com essa possibilidade das DLCs A gente vai sair um pouco da Washington Luiz Vamos entrar para áreas rurais Aqui nessa região Quando a gente chegar em São Paulo Quando chegar no Rio de Janeiro A gente vai ter a Baixada Fluminense Com algumas cidades ali Para a gente rodar também Que vai ser uma outra DLC E eu acredito que o trabalho Não pare por aí né Pode ser que venha outras DLCs aí também Para somar com a rodovia Washington Luiz né É porque tem muita coisa aí Tem muita coisa de bastidor aí Que não sai aqui no Game Master Não sai lá no canal do Rotas Mas que acaba eu conversando Muita coisa com o Wagner ali E a gente fica sabendo de muita coisa Que ainda vai acontecer dentro do Rotas Brasil Rotas Brasil de novo né Eu gosto de reforçar isso aqui para vocês O Rotas Brasil Ele é um mapa Para você aí né Para você que gosta De dirigir E de simular Né Chegar numa empresa Fazer a manobra Imagina uma lupa daquela ali cara Você chegando com o bitrem Deve ser muito massa Você estacionar o bitrem ali Naquela empresa cara É muito legal Mas muito legal Mesmo Deve ser muito massa Então tem toda essa dinâmica né Essa dinâmica aí De você Simular ao extremo aqui dentro do mapa Rotas Brasil Agora imagine nas próximas semanas Que toda essa possibilidade de simulação Eu vou ter Junto com você Que já tem o Rotas Brasil Ou que você que vai comprar o Rotas Brasil agora A partir desse vídeo né Porque vai vir o servidor de 128 players E aí todos esses caminhões que vocês estão vendo passando do lado de lá Um daqueles caminhões lá pode ser o seu cara Vai ser muito legal Muito massa isso Isso vai ser Épico né Assim como está sendo em outros mapas né Lá no RBR né O servidor do RBR está sempre cheio Muito massa Trabalho topzera lá também Do Wagner Wagner Lá é o Wagner Ferreira Wagner Ferreira Que traz um trabalho fantástico também Do mapa RBR E A galera lá do Boné Virado né Os Os curururu lá que estão rodando lá dentro Traz também pra dentro do PX Uma base de realidade das estradas Junto com as loucuras que eles falam dentro do PX né Isso é normal pra qualquer PX Não tem jeito né Mas eu estou ansioso Estou muito ansioso Eu falo com o Wagner quase 12 dias Eu falo Wagner Cara eu estou muito ansioso De ver Um servidor de 128 players do Rodas Brasil Deve ser muito legal Muito massa cara Porque É um negócio diferenciado sabe É um negócio que deixa a gente com Com vontade de rodar sabe Ó a viaturazinha da polícia Fazendo uma roda E nós passando aí De LK do lado Ha 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 Essa aí né Muito bom Agora nós estamos pessoal Opa Eu vou apertar o F3 Aperto o F4 Estamos a 61 km Da cidade de Catanduva Tá aí Agora me deu uma dúvida É Catanduva Ou Catanduva 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 Viagenzinha aqui Eu vou ganhar 9.276 reais A carga é 22 toneladas De pallets vazios Nós tiramos ali da Lupo E estamos levando ali Para o pátio da Fachini Vamos largar essa carga lá Não sei o que eles vão fazer Com essa carga lá Se está juntando lá Para ir para outro lugar Mas nós vamos lá deixar Essa carga de pallets vazios Lá na Fachini Da cidade de Catanduva É Outra coisa que Eu estou sempre Não é uma questão de comparação É uma questão de De vocês entenderem Algumas coisas Que tem muita gente que fala aqui Ah eu não consigo jogar no Rotas Porque o Rotas é um mapa Muito pesado Muito isso Muito aquilo Não é uma questão do mapa ser pesado É um mapa que é modelado em 3D Fiel Nas Nas visões que você tem ali Do Google Maps Versus O lugar que você está rodando Aonde o mapa Cobre A região Sabe Eu tenho várias pessoas ali Que moram ali Que moram ali Nessas regiões aqui De Araraquara São José Limeira Limeira Que cara Os caras falam Bicho É muito igual Teve um cara uma vez Que eu estava fazendo o retorno lá em Limeira Estava em live E aí ele virou e falou assim Bruno É possível você parar um pouquinho É possível você parar um pouquinho seu caminhão Ah não Não tem como Ele falou Rapaz Volta lá numa placa lá Porque eu quero te mostrar uma coisa Aí eu fui Deu crédito pro cara Parei o caminhão Isso tá em live Tá registrado aqui no canal Voltei lá Ele virou e falou assim Rapaz Você acredita que a placa aqui da cidade Não é só idêntica a essa aí Como a sujeira que tá aí na placa do jogo Tem uma sujeira nessa placa aqui Porque toda vez que eu passo lá Eu vejo essa sujeira de barro na placa Eu falei Não Você tá brincando Ele Tô Tô falando sério Cara, é idêntico Porque o Wagner usa o Google Maps O Google Street View ali Pra ver todos os detalhes E aí passa isso ali pra base de criação do cenário E cria-se o cenário idêntico ao que você vê no Google Street View O que é isso aqui? Tem uma empresa aqui agora? Ah, é um posto Vamos entrar aqui no posto Ah, é aquele posto do Pátio Zão Grandão lá pra trás Esse posto aqui eu já conheci Esse eu já conheço Esse aqui eu já conheço As marchas desse LK Elas estão bem fiéis aqui, viu? Estão bem esticadas Pra quantidade de marcha desse caminhão Que é oito marcha Na verdade eu acho que as versões de 1978 do LK São dez velocidades, são dez marchas Aqui na verdade eu tô configurado com oito marchas Porém, duas marchas dessa é a marcha Clator, né? Que é as duas primeirinhas ali, antes da primeira, né? Que é o C1 e C2 Clator 1, Clator 2 Então aí dá oito marcha Agora, por exemplo, eu tô numa velocidade de 80 km por hora Eu tô de quinta Terceira marcha Terceira marcha Tô de terceira marcha É... Reduzida Terceira marcha reduzida Se eu subir um pouco o giro ali pra chegar quase a 20 mil giro Aí eu já vou colocar uma terceira simples Então as marchas estão bem longas Referente a esse modelo de caminhão, sabe? Isso é muito legal, cara Às vezes a gente joga por jogar E não repara nos detalhes Esses detalhes é que fazem a diferença do negócio todinho, sabe? Não é só o caminhão É o caminhão, os detalhes do caminhão O som, que vocês estão ouvindo que é um som espetacular E a questão da função do caminhão, né? Trazer a vida desse caminhão Da vida real pra dentro do jogo Isso também é muito legal Assistir isso de perto, né? Enquanto isso a gente vai tocando a viagem aqui Vamos dar uma olhadinha por fora de novo Como é que tá? Pessoal, vou deixar também o contato do Tonho Nunes aí na descrição, tá? Que é desse baú aqui Esse baú aqui é um baú rebaixado, tá vendo? Olha, dois eixinhos Coisa linda esse baú, viu? Maravilhoso Eu ia colocar no bitrem, mas era uma sacanagem com a relicão, né? Não dá, né? O Tonho fabrica os packs de mod, pessoal E são mods que é um pack, né? Ah, mister, eu compro esse baú aí e o que que vem? Vem só o baú? Não, é um pack Você vai ter ele com eixo, dois eixo, três eixo Você vai ter ele rebaixado, arqueado Piso reto, piso rebaixado Você vai ter ele nas funções de bitrem, rodotrem Bitrem de sete eixo, bitrem nove eixo Rodotrem com dolinho Então você compra um tipo de pack E esse pack, ele vem com todas essas variações Então, se você pegar lá a caçamba Rossetti Mesma coisa do que eu falei com vocês aqui agora Tem de um eixo, dois eixos Bitrem, rodotrem Tem de tudo Nesse momento aqui, eu escolhi esse baú aí da Braspers Por ser uma empresa muito antiga, né? Do Brasil Pra estar junto com essa LK aí Pra formar esse conjunto que ficou espetacular Então eu vou deixar aí pra vocês Na descrição também O contato do senhor Tonho Nunes Um roqueiro Que faz mods para o Aerotrunk Simulator 2 Um abraço, Tonho Nunes Não vale clipar essa parte e mandar pra ele, né? Isso não pode Olha, tem uma balança aqui na frente, ó Vou ligar o F3 aqui Pra gente ver isso trabalhando Ó, retorno Ó a plaquinha ali, ó Saída de caminhões longos Será que tem uma balança aqui? Acho que não, hein? Esse aqui ia ter uma balança aqui Será que eu li errado? Será que não tem balança aqui? Perigo Que loucura, hein? Não tem balança aqui Eu me equivoquei, hein, gente? Esse aqui é um posto? Vamos dar uma paradinha nesse posto aqui De município de Tá, Guaratinga Tá, Guaratinga Tá, Guaratinga Vou abrir os vidas aqui Ó que entradinha de posto legal, ó Bota aqui na Na banguela Ó, tem um 113 ali, ó Classudo ali, ó Ih, morreu Ó, esse aqui é clássico, ó No calor, ó Fazer isso aqui, ó Parar de bar da árvore aqui, ó Apertindo a lixeira Aqui, ó Deixa eu puxar o pré-estacionário aqui Olha aí Que luxo, hein? Gente Eu ia até Catanduva Só que Catanduva ainda está longe Mapa com escala real É assim Se for pra você gravar Fica um negócio muito grande Já temos 37 minutos de vídeo Eu acho que já vale a pena A gente encerrar por aqui Esse vídeo foi pra mostrar pra vocês Esse trecho novo De Catanduva até Araraquara E o lançamento aí, geral Dessa Scania LK, tá? Essa linda Scania LK, viu? Maravilhosa a Scania, viu? Dá pra você montar ela velhona Dá pra você montar ela suja Enferrujada Tem vários opcionais aí Dessa Scania E quando você começa a montar ela Olha só que legal Como é que ela começa a ser montada, olha Tem nada, bicho Nada, nada, nada É pra você brincar mesmo, ó Olha isso Vou deixar na expectativa pra vocês Eu poderia clicar ali E mostrar os opcionais pra vocês Mas eu prefiro que vocês façam isso Vocês mesmo, olha o bloco de motor verde ali Cara, que loucura Então você começa a montar ela desse jeito aqui, ó De novo, né? Galera da simulação aí Os meninos da... Do vida real aí Comprar um caminhão desse Do jeito que ele tá aqui, ó Todo fodidão Sacou? E aí vai nas lojas Alta elétrica Pra mexer na elétrica Loja de pneu Pra trocar os pneus Colocar roda Né? Indo em outra oficina ali Pra mexer, sei lá Na pintura É massa isso, hein? Pessoal Mais uma vez Obrigado Wagner Showzaço Parabéns aí Pela Scania Parabéns também Pelo trecho novo aí De Araraquara Catanduva Infelizmente Não vai dar pra gente Chegar em Catanduva, né? A gente pode ver Que tá até perto Tá vendo, pessoal? Só que esse perto aqui É um perto que vira longe Porque na hora que a gente vai Na escala real Falta 28 quilômetros Tá vendo, ó Não tá longe Mas também não tá perto Tá bom? Então Mostrei pra vocês aí Um pequeno trecho aqui De Catanduva Até Araraquara Aqui na fábrica Da Lupo Onde tá a Lupo? Aqui, ó Empresa que também Foi atualizada Agora pra vocês, né? Esse trechinho aqui Também é novo Quando vocês estiverem Rodando aí Dá uma passadinha aqui Pra vocês darem um confere Porque tá Luxo do luxo Beleza? Aguardem Lá no canal do Rotas Do Clube Rotas Todas as atualizações Faça de lá O seu canal De você verificar Tudo que você quer saber Sobre o Rotas Brasil E sobre o mapa EAA Beleza? Um abraço pra todos vocês Fiquem todos com Deus E eu vou nessa aí Fui Até mais, pessoal Obrigado! Do... 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 Do...